OI, O DJ Deivão, vai pra te ver tá gostoso Então vem uma, vem duas, vem três, vem sem medo Deivão escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro PN escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro Deivão escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro PN escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Que vai te botar, te botar Deivão escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro Escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro Deivão escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro PN escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro PN escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro Ela me toma no baile funk, que é bafado lança Já sei a intenção na cara, dá pra ver que é pirata Vamos pro beco, só filha da puta que eu vou socar Vamos pro beco, só filha da puta que eu vou socar Escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro Deivão escolhe a dedo, o copo tá comendo primeiro O copo tá comendo primeiro Tama, tira, 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 tira E aí, você sabe quem é?